Música Hoje você vai aprender um dos chapéus e lençol mais humilhantes que você pode dar Versus o quão arriscado ele é né Ou seja, você não vai tentar um bagulho que é muito mirabolante Tentar um AK3000 por cima do cara que aumente sua chance de erro Esse daqui a chance de erro é pequena quando se aprende Mas é tão humilhante quanto vai lá pro pódio 9.125 Esse daqui vai ser a junção da levantada com um toque de calcanhar né Um chapéu que seria classicão mesmo de calcanhar Toquezinho pra cima Então você vai precisar já ter a levantada né Se você não lembra ainda eu vou lembrar pra você como que faz essa levantada É o seguinte Primeira coisa, ela não vem com o pé da frente né Ela vem só a pontinha do pé Segunda coisa Você fica à frente da bola Ou seja, você não começa o movimento aqui Se você tiver em jogo né E quiser começar atrás Porque você tá conduzindo a bola Beleza, só que aí você vai ter que fazer A transferência pra frente E aí a levantada mesmo você tá na pontinha né Você não vai ficar com a ponta do pé É com a pontinha do calcanhar Agora Mantenha o pé pra cima Você vai simplesmente pisar no chão Ou seja, só dá um pisão pra frente E como vai tá na beiradinha daqui A bola não vai te segurar Você só dá um pisão Mais uma vez Aí ó Já tá subindo legal já Não tem eu Vamos lá Tenta alinhar certinho com o pé Pra ela não escapar Se eu fizer aqui ó Porque ela vai pra lá Se eu fizer aqui Ela tende a ir pro outro lado Na meiota Ela vem mais fácil Agora que você se lembrou Como que faz a levantada Vamos adicionar a calcanharzada né Faz algumas vezes pra aquecer Mais uma Tá subindo perfeito Essa é a altura ideal Pratica assim antes Mais uma vez ó Beleza Parado mesmo por enquanto E aí dá o toque de calcanhar depois Pega na mão Então vai Levantou Foi errado Levantou Toque de calcanhar Levantou Toque de calcanhar Mais uma Excelente Então Já aprendeu isso Aprende a dar uns tapinhas Um pouco mais alto agora Começa a tirar o corpo E aí Em movimento Com tudo Já arquitetado Com o passo a passo O que te resta É fazer a transferência Como eu falei mais cedo né Você tá conduzindo a bola Aí você vem Dá uma pisadinha Vai pra frente Aí automaticamente Você tá na mesma posição Pra só levantar E dar um tapa pra cima Então bora Vamos fazer uma E eu quero ver nos comentários Quem que vai ser O primeiro A aprender a masterizar E gravar um Marcar a gente lá no Instagram Ou aqui no YouTube mesmo Dando um chapéu desse Num jogo Valendo Então Conduziu Pisou Transferiu Toquinho Domingo na frente E tá aqui Bora galera Tamo junto Até o próximo vídeo Espero que vocês tenham Entendido Um pouco da técnica Desse chapéu E não quero ver perdão não Quero ver humilhação Arrasto Só quero ver discórdia Tá bom Tamo junto Tchau Tchau Tchau